Para assumir o controle da tua vida, você precisa compreender como funciona a tua mente, o teu cérebro, o teu comportamento. De todos os objetos que a humanidade já descobriu nesse universo em que nós vivemos, nenhum se compara ao cérebro humano. Não é exagero dizer que o cérebro humano é a máquina mais complexa conhecida nesse universo. O teu cérebro é responsável pelos teus pensamentos, pelas tuas emoções, pelos teus planos. O teu cérebro é responsável pelo amor e pelo carinho que você demonstra às pessoas, pela empatia, pela compaixão, pela dedicação e pelo engajamento que você demonstra nos teus projetos, por exemplo, sejam eles pessoais ou profissionais. Mas o teu cérebro também é responsável pela tua auto-sabotagem, pela procrastinação que te impede de mudar, por exemplo. Se você começa as coisas e tem dificuldade de terminar, isso também é obra do teu cérebro. Se você tem medos e inseguranças, se você tem medo de que as coisas aconteçam diferente daquilo que você espera, isso também é obra do teu cérebro. Tuas expectativas são obra do teu cérebro. Se você tem dificuldade pra lembrar as coisas ou se você tem dificuldade pra focar, se você começa várias coisas e não consegue terminar nenhuma ou quase nenhuma, novamente, é o teu cérebro que está na raiz de tudo isso. E isso significa que entender o teu cérebro é entender aquilo que te torna melhor ou a pior versão de si mesmo. Entender o teu cérebro é simplesmente libertador, porque entender o teu cérebro te permite enxergar com clareza, enxergar com clareza o que está te fazendo permanecer aí, em uma vida que você já sabe que você não quer, mas que você não sabe como mudar. Enxergar com clareza por que você não consegue trazer as mudanças que você deseja pra tua vida, por que você tem dificuldade de mudar os teus hábitos, por exemplo, por que você sente as coisas como você sente, por que teu perfil emocional, o padrão das tuas emoções é esse aí. E entendendo tudo isso, você é capaz de compreender o que você pode fazer pra realmente assumir o controle da tua vida e mudar aquilo que precisa ser mudado. Tudo no teu cérebro é altamente interligado. O cérebro é uma coisa só. De modo que nenhuma estrutura específica, nenhum centro específico é responsável por algo tão complexo como a inteligência, o amor ou seja lá o que for. O cérebro é uma rede de sistemas, uma rede de circuitos que conversam entre si. Mas não é só isso. O cérebro é uma rede de sistemas, uma rede de circuitos que conversam entre si, sim. Mas que também conversam com as nossas experiências. Toda experiência que você vive muda o teu cérebro. Isso envolve sim a nutrição no seu sentido mais comum. Ou seja, tua alimentação influencia muito o funcionamento e a qualidade do funcionamento do teu cérebro. Mas isso envolve também a nutrição intelectual, a nutrição emocional. Nutrir o teu cérebro significa alimentar o teu cérebro de experiências ricas. De conhecimento, de desafios, de coisas que te desafiem a mudar e a se tornar uma pessoa melhor. Sem isso, é isso aí que você está vendo que vai acontecer. É como se os teus neurônios atrofiassem. Eles perdem a capacidade de realizar conexões. E isso abre as portas para todo tipo de doença que afeta o nosso cérebro. Desde Alzheimer até depressão e ansiedade. Isso significa que é fundamental você nutrir o teu cérebro. Nutrir com alimentos saudáveis, nutrir com atividade física, exercício físico regular. Nutrir com sono de qualidade. Tudo isso é essencial, é a base. Mas é essencial também nutrir teu cérebro com conhecimento, autoconhecimento. Com desafios que te levam a mudar. Desafios que te levam a se tornar uma pessoa melhor amanhã em relação ao que você é hoje. E o bacana do cérebro é justamente isso. Teu cérebro está mudando agora. Ele muda o tempo inteiro. Ele pode estar atrofiando. Ele pode estar empobrecendo suas conexões devido às suas escolhas. Mudando para pior. A pessoa que vive sedentária, se alimenta mal, dorme mal. Que vive doente pelo estresse. A pessoa que vive acomodada, que não desafia seu cérebro. Que não adquire conhecimento, autoconhecimento. Que não busca o autoconhecimento. Que não busca se desenvolver. A pessoa que faz tudo isso está condenando o próprio cérebro ao que há de pior. Há uma mudança e está piorando o cérebro progressivamente. O cérebro de uma pessoa assim simplesmente funciona pior. Teu humor piora. Você se torna uma pessoa mais rancinza e pessimista e negativa. Tua disposição piora. E você sente que não tem energia para fazer as coisas que precisam ser feitas. Tua memória piora. E você começa a ter dificuldade de lembrar as mínimas coisas que sejam. Teu foco piora. E você não consegue terminar as coisas que você começa. Você abre para a tua vida as portas da autossabotagem. Você vive procrastinando. Você sofre com medos e inseguranças. Você tem medo de agir. Você tem medo de que as coisas não aconteçam como você gostaria que elas acontecessem. Você não consegue mudar teus hábitos. E logo depois que você começa uma mudança de hábito. Você cai do cavalo e volta a ser exatamente como era antes. E eu sei. E tudo isso é muito triste. Mas eu tenho a boa notícia para você. Sim. As tuas escolhas podem empobrecer o teu cérebro. Atrofiar teus neurônios. Prejudicar as conexões que teu cérebro faz. E isso vai fazer o teu cérebro funcionar pior em tudo. E se abrir para possíveis doenças. Ou seja. Tuas escolhas podem levar teu cérebro para um ciclo vicioso. Mas acontece que as tuas escolhas também podem ter o efeito oposto na tua vida. Se você escolher melhorar a tua alimentação. Praticar atividade física regularmente. Dormir com qualidade pelo tempo suficiente. Reduzir o estresse. Se você escolher alimentar teu cérebro com conhecimento. Aprender coisas novas. Se você desafiar teu cérebro a mudar um pouquinho. Que seja todos os dias. Melhorando um pouquinho a cada dia. Se você encarar os desafios da mudança. E realmente mudar a tua maneira de pensar. De agir. De encarar as coisas. Sejam elas quais forem. Se você faz tudo isso. Você cria um ciclo virtuoso de mudança. Grande oportunidade. Curso gratuito por tempo limitado. Aprenda como criar seu negócio na internet. Clique no link na descrição do vídeo. Últimas vagas disponíveis. Clique no link na descrição do vídeo. 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 E aí